Olá, quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final. Se você chegou agora e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal. E deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum dos conteúdos. Sem mais enrolação, já vamos conferir as lives que teremos para hoje, 8 do 10, quinta-feira. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Hoje tem a live dupla canção e louvor, às 20 horas, no YouTube. Também tem a live às 20 horas, às 20 horas com Eliane Silva. 30 anos de adoração. Também tem a live Rama 9, às 20 horas, no YouTube. Link das lives na descrição. Diego e Vitor Hugo, às 19 horas. Comentem qual a melhor live que teremos para hoje, já deixa aí nos comentários. E também tem a live Benegão, Benegão, às 19 horas. Em outras plataformas, teremos a live diária de Tereza Cristina, no Instagram, às 20 horas. Essas são as lives que eu atualizei, se faltou alguma live, já deixa aí embaixo nos comentários. Já comentem com o nome do artista. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like. E ative o sininho para não perder as notificações. Seja todos bem-vindos. E ative o sininho para não perder as notificações.